Pessoal, vamos falar sobre um curioso efeito que está acontecendo com o Auxílio Brasil na economia. O Auxílio Brasil, todo mundo imaginou, ia fazer com que os gastos em supermercados aumentassem, mas não é isso que está acontecendo. Vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Luou, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, recentemente o Bolsonaro conseguiu a aprovação do Auxílio Brasil de R$ 600, a coisa de um mês atrás, começou a ser pago em agosto, setembro, outubro. Então, já estamos no terceiro mês que o Auxílio Brasil está sendo pago no valor de R$ 600. Deve ser pago nesse valor, no mínimo, até o final do ano. E o que todo mundo imaginou? O Auxílio Brasil saiu de R$ 400, foi para R$ 600, é pago para as pessoas mais pobres. Então, o que se imaginou nesse caso? Que você aumentaria o consumo de supermercado. As pessoas vão comprar mais coisas no supermercado, vão estar mais tranquilas com alimentação. E, curiosamente, não foi isso que aconteceu. Os analistas do Credit Suisse, que fizeram uma avaliação dos números da economia brasileira, identificaram que não, não teve nenhum aumento significativo nas vendas de supermercado nesse período, por conta do Auxílio Brasil. Curiosamente, porém, o pessoal que fez esse mesmo estudo nas vendas de eletrônicos em shopping centers detectaram um aumento de 7% na venda de celulares e computadores e outras coisas desse tipo. Ou seja, qual conclusão que se chega nessa história que o pessoal que está recebendo esse dinheiro, e eu não estou dizendo que não seja justo receber esse dinheiro, eu já expliquei para vocês, de todas as coisas que o governo pode fazer com o dinheiro roubado das pessoas, a melhor delas é devolver esse dinheiro para a sociedade. A melhor coisa que faz é isso mesmo, é devolver o dinheiro e a pessoa compra o que ela quiser. É muito melhor do que coisas como universidade pública. Por quê? Porque a universidade pública, o governo está gerenciando aquilo ali. Então, aquilo acaba sendo uma organização que, na verdade, privilegia os políticos muito mais do que os clientes finais. Se ao invés de fazer universidades públicas, o governo desse dinheiro na mão das pessoas para elas contratarem universidades privadas, seria muito melhor, no final das contas, porque a universidade privada é muito mais eficiente, ela vai procurar fazer o trabalho com o menor custo possível, com a melhor eficiência econômica possível, gerando bons resultados. Por quê? Porque se ela não gerar bons resultados, aqueles alunos que agora têm o dinheiro na mão e podem escolher em que universidade eles vão estudar, eles vão preferir estudar na outra universidade que dá resultados melhores. Então, você cria um mercado, as pessoas acabam buscando a excelência. O melhor pelo menor preço. E as empresas acabam tendo que se adaptar a isso. Veja, o que eu estou falando aqui é dar o dinheiro na mão das pessoas para elas comprarem. É sempre a melhor opção. Não estou falando coisas como o ProUni e Fies, que tinha um monte de regra, que no final privilegiava algumas universidades específicas. Então, era uma confusão danada. Não, tinha que dar o dinheiro na mão da pessoa e a pessoa pagava a universidade privada que ela quisesse fazer. Muito melhor do que o governo ter universidades públicas. Enfim, então, como eu disse, isso não é uma crítica ao Auxílio Brasil de 600 reais. As pessoas sabem o que elas precisam. O que isso aqui revela é que ainda existe uma visão de que se passa muita fome no Brasil, que muita gente tem falta de comida. E eu não estou dizendo que não existam pessoas que passam fome que tenham falta de comida. Sim, existem, evidentemente. Mas esse problema é muito menor do que parece. Isso daqui é a prova cabal. Quando o governo dá um auxílio um pouco maior, o que as pessoas fazem? Elas compram mais comida? Não. Elas compram eletrônicos. Elas estão procurando um celular melhor. Elas estão buscando equipamento de computador e coisa e tal. Isso mostra realmente o que as pessoas valorizam. E é esse tipo de coisa que eu digo que acaba gerando a ineficiência numa economia socialista. Numa economia socialista, o gestor da economia, como não tem dinheiro, ele procura adivinhar o que as pessoas querem. E se você pegar os vários institutos e ONGs aqui no Brasil, o que eles dizem é que não, o problema aqui é fome e coisa e tal. As pessoas precisam de comida, estão sem dinheiro para comida e coisa e tal. Então, de novo, eu não estou dizendo que ninguém tenha fome. Estou dizendo que esse problema é muito menor, na verdade, do que esse pessoal acha que é. Tem muito menos pessoas passando fome de verdade do que as pessoas tendem a imaginar. E esse é o problema da gestão. Por mais que o cara faça um estudo sério, faça um levantamento, faça uma estatística para dizer quantas pessoas estão precisando do quê, no final das contas, essas estatísticas acabam sempre sendo erradas ou levando para um lugar que não necessariamente é o correto. Acabam tendenciosas para o interesse da própria pessoa que fez a pesquisa. É sempre assim que funciona esse tipo de levantamento. Qualquer pesquisa acaba tendo esse viés. Enfim, por isso a economia no mundo comunismo, que seria a economia planejada, que um gestor estuda quanto vai dar de dinheiro, em que vai investir em cada caso, ela não funciona. Porque você falha em capturar exatamente o que as pessoas querem comprar. Esse é o problema do cálculo econômico lá do... Resumindo muito, esse é o problema do cálculo econômico lá do Mises, lá do paper dele de 1921. Tem um vídeo sobre isso lá no meu canal One Capsu Classic, em que eu detalho esse problema do cálculo econômico. E muita gente acha que é um problema do tipo matemático. De não, mas se a gente tiver um computador grande o suficiente para calcular quanto cada coisa deveria custar na sociedade, a gente consegue calcular tudo. Mas não, o problema não é esse. O problema é você pegar exatamente o que as pessoas realmente querem. Isso é que é o aspecto praticamente impossível que inviabiliza o planejamento central. Ao contrário, o mercado não. O mercado se ajusta. Se as pessoas querem mais celular do que comida, o celular vai subir de preço. Vai ter mais incentivo para as empresas produzirem mais celular, porque tem mais demanda de celular agora, para a mesma oferta. Então isso incentiva as empresas a produzirem mais celular, que realmente é o que o pessoal quer consumir. E as empresas que vendem comida, o preço vai cair, porque as pessoas não estão tão interessadas assim em comprar comida. Comida é o tipo da coisa que você... É lógico, você tem um interesse muito grande de comprar a partir do zero até um determinado ponto, porque todo mundo sente fome, você precisa comer, a gente precisa de comida para viver. Mas chegou a um determinado ponto, assim, por que você vai comprar mais comida, né? Depois que você já está saciado de fome. Você não tem muito incentivo para ir comprando comida indefinidamente, né? Por outro lado, comprar crédito em joguinho, ou comprar celular, ou comprar computador, é o tipo da coisa que sempre dá para comprar uma coisa um pouquinho melhor, sempre dá para gastar um pouquinho mais naquilo, né? Enfim, esse é um ponto interessante dessa história. Quem diria? O Auxílio Brasil de 600 reais está indo para comprar celular, meu amigo. E isso é uma outra coisa positiva também, é o que eu falo, quanto mais gente estiver participando da informação descentralizada e distribuída, melhor. Se a classe mais pobre está gastando o Auxílio Brasil para comprar celular, gente, isso é ótimo. Isso ajuda a nossa economia, no final das contas, até porque tira essa visão socialista de muitas dessas pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.